Muito bem, vamos lá Muito bem, então um a um, um a um, um a um Um a um, um a um O que está acontecendo aqui no estádio Rosina Sanei Primeiro jogo da semifinal Olha aí, sai o Alex Sai o Alex E entra o jogador de camisa de número 22 Isso, entra aí com camisa de número 2, o Jorge Vamos lá E a bola continua aqui com o jogador Silvio Número 11 da equipe do time do Águia Salazar Agora para o Elzo Elzo olhando a posição, perde Toma aí agora o jogador Carlos E a disputa da bola ganha O que aconteceu? Olha a bola aí, ó Muito bem Lateral para a equipe do Águia Salazar Já cobrado agora com o Elzo Elzo olhou Olhando, vai tentando fazer o cruzamento Para o Silvio Passa mal, se recupera Zé Filho Para a equipe do Globo Azul Bota para Jorge que acabou de entrar Está descansado o Jorge E lá vai ele com a aposta da bola Já olhou a posição do companheiro Devolve a bola para o Carlos E o Carlos olha Pensa direitinho Vai pensando ainda Devolve lá para o companheiro Pelo seu setor de ataque A ponta direita Pelo camisa de número 3 Que é o Edvan Olhou a posição Vai tentando fazer o corte Pensa direitinho Bate tranquilo Recupera aí novamente para o Jorge Mas Passa mal a bola Se recupera a defesa da equipe Do time do Águia Salazar Que agradece aí o Elzo Que lá vem o Elzo de novo Aqui já jogando Pelo seu setor De defesa Com o Marcos Que já bota a bola para frente Jogando para o Silvio Camisa de número 11 Da equipe do time do Águia Salazar Silvio aqui Olhou a posição do companheiro Já empurra a bola para o Silvio Vai tentando fazer o Silvio Dividido com o Elzo E muito bem E Acusou falta E a galera toda aqui Os torcedores Os grandes guerreiros Torcedores Estão aqui presentes Mais nada Muito bem Vamos lá Globo Azul com o Valdir Vai tentando fazer o corte Bota a bola para frente Dividindo com o jogador Marcos Da equipe do time do Águia Salazar Lateral Em favor da equipe Do time do Globo Azul Já cobrado com o Dalmo Para o jogador Carlos Carlos para Zé Filho Mas Zé Filho Lá na ponta para o Heber Lateral Direito lá É ele olhando a posição dos companheiros Pensa direitinho Vai tentando fazer o corte Bate tranquilo de novo Para Para o Carlos Que joga para Zé Filho Zé Filho olhando a posição do companheiro Pensa direitinho Lá vai Zé Filho Olhou a posição Vai tentando fazer o corte Vai sozinho Devolve para quem Joga para o jogador O Deuzeli De novo para Zé Filho Vai Zé Filho fazer o corte Olha meu Muito bem Os torcedores já começam aqui Chegar um pouquinho Para acompanhar Esse jogão de bola Que envolve a equipe Do Beira Mar E a equipe do time Do Dezenove de Abril Jogar-se de bola Daqui a pouco Depois Desse jogo aqui É outra semifinal Quem ganhar aqui Já ganha o seu passaporte Para a final Do campeonato cinquentão Aqui do Conselho Da Cidade Operária Muito bem Vamos lá agora com Maguila Olha aí Maguila Vem buscar jogo Lateral E a lateral Em favor Para a equipe Do time Do Águia Salazar Vai ser cobrada Pelo Pelo Silvio Que joga para Marcos E Marcos já Faz a cobrança Lá para Elzio Elzio joga para o Camisa de número 10 Que é o Robson Devolve para Elzio Olhando a posição Do companheiro Devolve lá para o goleiro Da equipe Do time Do Águia Salazar Joga a bola com ele Joga lá na Na lateral esquerda 1x1 1x1 Vai ver agora com o Ivaldo Ivaldo jogando para o Alas Ao tom do gol De empate E ele já fez o gol Corta a defesa da equipe Com Jorge da equipe O time do Globo Azul Joga lá para o Zé Filho Lá na ponta Lá vem Zé Filho Joga para o Deuseli Isso Deuseli devolve para O jogador Zé Filho Que joga para Carlos Olha a posição dos companheiros Lá vai o Carlos Jogando pela ponta direita Vai tentar Leva a ponta Empurra um pouquinho mais a bola Vai tentando fazer o corte Olha Olha Dentinho Quase Quase Pega de surpresa O goleiro da equipe Do Águia Salazar Olha com o Robson Rivaldo O Alas Vai tentando fazer o corte Olhando a posição do companheiro O Alas Olhou de novo Lá vem ele Joga de novo Para Para quem? Para Maguila Aí Maguila Joga aqui na ponta Para Marcos Marcos Vai tentando fazer o corte Vá fez o corte bacana Se atrapalhou um pouquinho Devolve para Maguila Vai tentando fazer o corte Para o Alas Lá bate o Marcos Ih Foi o que aconteceu Tranquilidade Você recupera Lá vem agora O time do Globo Azul Com camisa de número 13 Aí quem é ele É o Edvan Joga forte Pede Aposta a bola Pede o lance Muito bem Vamos lá Lá vem Maga Salazar Joga aqui para o Marcos Ah não consegue Esse aí é o jogador Hidalgo Tudo bem galera A todos vocês aí Um grande abraço Obrigado aí pela audiência De todos vocês Que sempre estão aqui Nos acompanhando Hidalgo já saiu Quem entrou? Entra o camisa De número 16 Quem é ele? 16 aí É o camisa de número 15 O cara pega a bola Para correr atrás Xemius Tempo